Vamos falar de oportunidade, gente? Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Rodrigo Bastos, que é o gerente do Senai aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente sobre os cursos que o Senai tem oferecido. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Rodrigo, hoje, como que está o funcionamento do Senai de Três Lagoas? Voltou com seu atendimento presencial? Como que está nesse momento de pandemia? É, nós estamos com o modelo híbrido, né? Então a gente tem algumas turmas com aulas presenciais, todas as aulas práticas a gente está fazendo cronogramas para atender presencialmente e as turmas que estão no teórico a gente está atendendo no formato remoto, né? Então o professor dá aula ao vivo, mas remotamente. Então a gente está tentando se adaptar aí para não parar, para não suspender turmas, pensando em não prejudicar os alunos, né? Para não estender aí o tempo do curso. A gente está buscando algumas estratégias para continuar trabalhando. E tem dado certo, né? Com algumas dificuldades, mas tem dado certo, né? Os instrutores, eles estão se adaptando, os alunos também se adaptando. E não só no formato online, mas também a gente dá o suporte físico, né? Se precisa de algum material físico para que tenha dificuldade na internet. Então a gente está criando várias estratégias para não perder o time aí de formação dos alunos. E hoje, quais são os cursos que o Senai tem oferecido? Tem muitos cursos, inscrições, como que está? É, hoje nós estamos com vários cursos técnicos, né? A gente está fazendo matrículas. Curso de mecânica, eletrotécnica, automação, segurança do trabalho, química, celulose e papel e cursos de gestão também. E especificamente nós estamos com um programa, né? Que é o Emprega Mais. É um programa nacional com parceria com as empresas que são contribuintes do Sistema S, né? Então eles têm direito a vouchers para distribuir para a comunidade. Então as indústrias têm alguns vouchers para distribuir para a comunidade, para pessoas desempregadas, né? Então nós estamos nessa campanha, nessa semana e a próxima semana também, né? Como é que faz para participar, né? É só enviar um e-mail com todos os dados pessoais para o Senai. Não precisa ir até o Senai, né? A gente se adaptando mais uma vez, atendendo por e-mail para não ter aglomerações, né? É senai3lagoas.senai.br, tá? Então envie todos os dados, nome, CPF, telefone, RG e a cópia da carteira de trabalho comprovando que está desempregado, tá? E esse curso é de suprimentos de logística. Ele é totalmente gratuito. Então é um curso de qualificação, um curso de 240 horas, tá? Que vai qualificar as pessoas aí para atendimento à indústria local, né? E após o término desse curso, o Senai vai encaminhar a lista dessas pessoas para várias empresas, né? Buscando aí fomentar a empregabilidade no município. E quantas vagas são para esse curso de logística? Nós estamos com 60 vagas, né? São vagas limitadas e a seleção será por ordem de chegada dos envios de e-mail. Então tem que correr, né? E os e-mails que estiverem faltando informações, ele será desclassificado, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Para colocar todas as informações para não ser desclassificado. Então, repetindo, né? É o nome completo, CPF, RG, né? O telefone para a gente entrar em contato, né? E a cópia da carteira de trabalho. Ali na página, contrato de trabalho, informando que não tem nenhum contrato ativo, tá? Para que a gente possa efetivar a matrícula. Tem que ser só a pessoa que está desempregada, então. Isso, nesse momento para a pessoa desempregada. E para os jovens, né? Para toda a comunidade, nós temos a plataforma online, né? Que é no meufuturoagora.com.br Tem vários cursos lá, de graça, totalmente gratuitos, né? São cursos transversais. Então tem desde economia doméstica, né? Até fundamentos de segurança do trabalho, né? Então tem vários cursos. São 12 cursos que as pessoas podem entrar e fazer os 12, né? São cursinhos rápidos, em torno de 20 horas, né? Então ele entra, faz o curso e ao final ele mesmo já emite o certificado. Então para agregar... Não tem essa questão de vagas para esse? Não, esse é liberado para toda a comunidade, né? E esse de logística que você falou, as aulas vão acontecer de que maneira? É, nós programamos algumas aulas ao vivo, né? E algumas aulas são na plataforma. Então a gente vai disponibilizar material pelo Google Meet, né? Então a gente tem a sala de aula no Google para que a gente possa atender toda essa demanda. E as aulas de tira dúvida, plantão tira dúvida pelo... A gente faz por Meet também, a gente faz por WhatsApp, grupo de WhatsApp, para tentar otimizar. E as pessoas que precisarem de algum tipo de material físico, não tem condições... Às vezes a internet não tem capacidade para aguentar assistir uma aula ao vivo. Então a gente dá o material, imprime o material ali para auxiliar as atividades também, para auxiliar de forma física. E o horário que vai ser? É no período vespertino, desculpa, período da tarde. Então todas as tardes terão aulas, talvez não todas as tardes ao vivo, mas com atividades todas as tardes para a gente ir em torno de dois meses e meio a esse curso. Além de estar desempregado, quais são os outros critérios para poder participar desse curso? Acima de 18 anos, né? E estar cursando ou finalizado o nono ano. Os cursos hoje que o Senai de Tres Lagos tem oferecido são cursos escolhidos de que maneira? Quais são os critérios que vocês têm utilizado para definir os cursos em andamento? Nós temos um comitê de educação, né? Que faz todo o levantamento de necessidades das indústrias. Então a gente conversa com a indústria, entende a necessidade, né? Para que a gente possa pleitear aí a criação de cursos que atendam essa demanda. Então, em cima desse comitê, aí a gente define qual a estrutura necessária, né? Mão de obra necessária, professores necessários para atender, desenhado especificamente para atender a indústria. Hoje o nosso hall de cursos técnicos atende perfeitamente, né? As indústrias de toda a região aqui de Tres Lagos. E nós temos também os cursos in company, né? Que é onde a gente desenha o curso especificamente para atender uma especificidade de uma indústria. Então a gente trabalha realmente atendendo essas necessidades. Bom, e os cursos, é claro que acaba atendendo a demanda das indústrias que tem no município e na região. É conforme você mesmo explicou. A gente tem visto muitos cursos de celulose, por exemplo, técnico em celulose. Vocês continuam com esse curso já há um bom tempo, né? Sim, celulose, química, biotecnologia, né? São áreas que estão em ascensão, tem muita procura, muita demanda, né? E, inclusive, o ano passado nós tivemos aí os três melhores alunos do Brasil, né? Pelo Senai, na avaliação do Senai. Foram daqui de Tres Lagos, da nossa unidade. Então isso para a gente é muito importante, importante para a indústria, né? Saber que a gente está preparando profissionais realmente que vão dar resultado no mercado. Então, assim, e não só a área de celulose, mas toda a área de manutenção, né? Mecânica, elétrica. Então a gente tem essa preocupação de atender todo o campo de profissões dentro da indústria. Bom, e é importante realmente, porque geralmente essas indústrias, essas grandes indústrias de celulose, elas contratam pessoas que já têm experiência ou uma qualificação na área. Não adianta, né? Se você não tiver qualificação para determinado setor, eles não contratam. E o Senai está aí justamente para isso. É importante que as pessoas se qualifiquem. As pessoas falam, ah, meu sonho é trabalhar nessa empresa de celulose e tal. Mas sem o curso técnico, sem a qualificação, eles não serão chamados, né? Precisa se qualificar. É, a comunidade tem que entender que nós estamos num momento aquecido aqui na região, né? Então tem muita oportunidade. Então, mas só que essas oportunidades, elas necessitam de qualificação, né? Então a porta de entrada para as indústrias são cursos técnicos, né? E nós temos aqui o Senai, né? Que é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente, né? Então a gente tem um know-how aí de participação efetivamente dentro da indústria. Nós temos a indústria dentro do Senai. Então nós fazemos esse vínculo. Para quê? Para trazer para o aluno é uma proximidade da realidade, né? Como sempre as pessoas dizem, Senai é mão na massa, né? Então Senai é prática, Senai é vivência. Então se as pessoas não tiverem essa qualificação, tanto uma qualificação básica quanto um curso técnico, é muito mais difícil para que ela consiga uma qualificação, uma ascensão profissional, uma oportunidade de mercado. Exatamente. Muito bom, viu gente? Quem está aí, por exemplo, desempregado, tem essa oportunidade de fazer esse curso de graça na área de logística. Para quem está empregado, mas de repente quer mudar de área, quer conseguir um emprego melhor, para isso precisa ter esse curso técnico, principalmente para quem sonha, né? Entrar nessas empresas de celulose, está aí a oportunidade, é só procurar o Senai, que tem vários cursos disponíveis, né, Rodrigo? E as formas de pagamento também são fáceis. Isso, é bem facilitado, né? A gente, hoje os cursos técnicos estão bem abaixo do mercado, né? Os valores do Senai são realmente para atender a toda a comunidade. A demanda industrial mesmo, né? Tá certo, Rodrigo, muito obrigada. Eu gostaria que você repetisse o e-mail e o telefone para contato. Tá, o telefone é o 3509-5200, tá? E o e-mail é senai3lagoas, tudo junto, né? senai3lagoas, arroba ms.senai.br Senai3lagoas, arroba ms.senai.br Então envie com todos os dados, né? Não deixe faltar nada. Nome completo, CPF, RG, telefone e a cópia da carteira de trabalho, né? Para que você seja classificado aí para participar desse curso.